Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje faremos aí a montagem do PC do inscrito. Que demais! Bom, esse vídeo vai ser rápido. Eu vou mostrar pra vocês aí as peças que vamos utilizar. E depois eu vou fazer aí um vídeo acelerado, fazendo toda a montagem. E depois teremos a terceira parte, que é fazendo aí o teste em jogos. Se vocês caíram nesse vídeo agora, eu vou deixar um card aqui com o primeiro vídeo aqui no canto, pra que vocês possam conferir aí o gabinete que vamos utilizar. Aí depois você vem pra esse vídeo aqui, pra poder acompanhar aí, né? Bom, antes de seguirmos pra esse vídeo, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, certo? Que essa montagem não vai ser um passo a passo, ensinando a montagem. É apenas um vídeo acelerado, mostrando aí a colocação das peças. Mas se vocês quiserem depois que eu faça um vídeo passo a passo, ensinando toda a montagem, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E dependendo da quantidade, né, iremos fazer esse vídeo aí pra vocês. Mas enfim, gente, vamos seguir aí pra o vídeo, chega de enrolação. E é isso, vamos nessa! Bom, gente, já estamos aqui na bancada com todas as peças que vamos utilizar pra montar esse computador. Bom, aqui temos a nossa placa-mãe, é uma LGA1155, certo? Com suporte a processadores e até terceira geração, né? E 3, 5 e 7. Bom, essa placa aqui foi importada da AliExpress. Ela tem uma construção bem parecida, certo? Com aquela placa-mãe lá que eu importei, que eu fiz o review aqui no canal. É uma B75. Temos aqui 4 portas SATA. Suporte para memória de até 16GB. Aqui tá o nosso slot pra placa de vídeo, né? Aqui é o USB 3.0. Vamos utilizar aqui um cooler da Blue Case com 2 heatpipes. Temos aqui o suporte. Um HD de 500GB. Uma memória da Hyper de 8GB. 1600MHz. Nosso processador 1.5. 3470. Aqui o nosso processador que vamos utilizar. 1.5. 3470, certo? Temos aqui um RX 550 de 4GB. E temos aqui uma fonte da EVGA de 450W, 80PLUS Bronze. Bom, é uma fonte aqui que vai dar pra segurar tranquilamente esse setup aqui, tá, gente? Bom, e o nosso gabinete é aquele lá que fizemos o review aqui no nosso canal. Que é o da ASA. Mas, enfim, gente. Vamos partir aqui pra montagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma